Rapaziada, acabou de sair código em novo, acabou de sair código pra vocês de gemas aqui no All Star Tower Defense Mano, eu vou tá adicionando os códigos aqui, agora na verdade é só um, que mano, é esse daqui E velho, tá dando 150 gemas, mas pera aí, eu já mostrei o código pra vocês, porque aqui é sem enrolação, direto E o código também tá aí na descrição, mas eu venho convidar você a conhecer também o meu conteúdo As coisas que eu posto aqui no canal, então já se inscreve, ativa a notificação E mano, fica um pouco aí no vídeo, porque velho, vou mostrar pra vocês, mano, eu jogando É muito, mano, mano, acompanha o canal, tá ligado? Se você tá entrando aqui só pelo código, eu te desafio a fazer isso, mano Te desafio a assistir pelo menos 5 minutinhos do vídeo, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, beleza? Então já deixa aquele like, 2 vídeos de All Star Tower Defense, ou de vez em quando tem um outro joguinho novo aí Mas All Star todo dia, às 11 e às 17, morô? Gente, tô aqui com a Laura e com o meu amigo Turbo, porque saiu barba branca na loja E aí eu já tenho barba negra, eles não conseguiram E eu vou pegar o meu agora Galera, é assim, a vida, ela sorri para alguns É, então E a vida não sorriu pra mim e pro turma Não vamos ficar de papo com ele, não Não vamos ficar de papo com ele, não, porque senão ele vai ganhar Peguei! Não, vamos embora Chupa, chupa! Nossa, estourou o ouvido dos meliantes na calma, mano Cuidado de quem falou Toma! Toma! Aqui é bug do Joãozinho Gente, galera, eu acho que o bug, ele funciona assim Tem que ser no PC do João Paulo e sempre do Paulo Porque o bug não... É por isso que a gente fala O bug não é 100% de chance Mas ele aumenta a chance Eu rodei duas vezes fazendo bug E não fofou, rapaziada Toma, agora... Um dia que não é pra acontecer Agora como é que evolui? Ih, eu preciso... Amor! Hoje nós vamos fazer o nosso amiguicíssimo Barma Negra Barma? Barma Negra! Vamos fazer ele É o Barma Negra Cara, gente, o menino é sortudo O bug é sortudo Não tem coisa Ele é o seu cupopote virado pra lua Ó o Vinícius, reconheceu a gente Vou mandar um salve, Vini Pronto Cadê ele? Não sei Vamos... Olha, eu quero... Ah, muito bom os vídeos, ele falou É... E aí, a gente vai no modo história Ou eu tento pegar o Barba Negrola? Ô, peraí Ou eu tento pegar o Barba Negro Ou a gente vai Infinity E aí, aí, aí Ah, falta quantos bonequinhos pra você? Eu sei, eu sei Eles querem Infinity Porque eles querem tentar mais uma vez Vamos lá Que deles vão ter... Que eles vão ter gemas o suficiente E já que, tipo assim Eu sei que talvez a gente não vai tão... Mano, eu vou equipar ele Só pra ver como é que ele é Eu sei que talvez ele não seja tão OP assim Vou equipar ele como terrestre E vou ir com o meu time normal Deixa eu só pegar a Bulmazinha aqui E varar o Net agora O pior, mano, é o Turbo Que ele tem que ele não pode usar Porque ele não tem Bulma Mano, que sorte do caçamba, velho Bate nele lá Que ridículo Que cara ridículo Quebra o headset dele Tô brincando, pelo amor de Deus Amorzinho Ah, aqui não tem Facecam Ô, o pessoal não curtiria se fosse com Facecam? Ou você acha que não? Não sei Tem que perguntar pra eles Galerinha Comentem aí Se vocês querem com Facecam Vou colocar ele aqui pra segurar Nossa, o range dele é muito baixo Ai, amor Eu já posso fazer o Barba Negra Ai, tô tão feliz Eu vou ter um que pausa o tempo Pausa o tempo não Que ele dá slow Ah, eu fico feliz Porque como você é meu duozinho da playzada Então já ajuda Eu queria ter o Barba Negra Mas se, por exemplo Se a Laura pausar o tempo E você desacelerar Ele começa a andar de ré Podia ser É um combo É um combo Podia ser, mas não é assim não Ai, o Turbo Ele é muito inteligente pra minha cabeça Ah, eu tenho umas ideias, né Ah, sim Pra te dizer bem a verdade É... Ele explode quando isso acontece É o quê? Não, tô brincando Não tem como Não tem como Um pega o efeito do outro, tá ligado? Ele entra em um colapso É mais ou menos isso Fih, eu tô de Madimbu, João Nossa Ô, você vai conseguir dar bastante dano, eu acho Vou, vou tacar ele lá no meio Pra você bufar, Fih Vai dar maior dano E eu te falar Como o meu Irving tá 80 Consegui colocar Tô com o Irving Kira 80 Nossa, o Irving no 80 Bufa quanto por cento? Ai, eu já não sei Você tem que colocar 700 mil Ó, eu sei que meu Se eu oposto ao Madimbu Ou ele tá level 1? Não, ele tá level, eu acho que 20 e pouco já Ô, galera Meu, meu barba... Pera aí, eu vou upar ele Porque senão não vai dar certo não Ixi Deixa eu upar então aqui Meu... Ó, você viu a animação dele? Eu vi, ele dá... Não, pera Eu vou colocar... Ah, tá desligado Deixa eu colocar aqui Cara, eu acho muito injusto Você precisar de um barba branca Pra fazer um barba negra Porque no anime Eles... É... No final, né Eles tem uma última luta E tem... Quem mata praticamente Não mata Mas ele luta com o barba branca E meio que o barba negra é um vilão E o barba branca é... É o mocinho que todo mundo gosta Então é meio irônico Você precisar do barba branca De que anime que é? One Piece Ah, é de One Piece É, que ele é um piratão, né Pra você ter ideia O barba branca Ele tem uma história Que ele morreu de pé Ele levou tanto tiro Tanta coisa Tanta coisa Mas ele não caiu Caramba Ele morreu de pé Caramba O bichão é... Por isso que ele é tão... Assim, é visto como um cara muito foda Mas pra fazer ele aqui no jogo Você precisa, tipo, dos seis estrelas Você precisa de um barba negra E um barba branca Os seis estrelas E mais aqueles ninjinhas Que a gente pega no modo história, sabe? Não, aí não é os ninjinhas É do One Piece É, sim Mas é que eu falei pra ele entender o que que era Sim, sim, sim Os bichinhos que você ganha no modo história Isso E adivinha, Turbo Eu tenho barba negra e barba branca Ah, eu fui tentar pegar o barba branca Nem ele eu consegui Não, mas relaxa Da primeira vez que eu tenho... Eu tenho barba negra A primeira vez que eu tentei pegar o barba negra Eu não consegui Ah, pelo menos isso, né Agora eu tô mais feliz Serve de consolo Obrigado Assim Você fica menos tristinho Olha, é que o bug é assim O bug não é 100% Assim, eu diria que ele é uns 70% É, que já é muito, pô Poxa, a gente com pouco tempo de jogo A gente tem bastante personagem top Os propr tá até espantado já Será que um dia nos tornaremos proprê? Ó, amor, eu upei minha buma Tá no 49% Caramba, tá melhor que a minha Gostou? Gostei, coisa boa Que level que tá meu Yuno? Acho que ele tá... É 45 Ó, meu barba negra já tá boladaço De que anime o Yuno é? É... É... Alguma coisa Clover Black Clover? Black Clover? Deixa eu ver Black Clover Ah, o Yuno é Black Clover É, é isso mesmo Ele é um dos principais no anime? Ele é o principal, eu acho Não é? Não, o principal é o Astro, eu acho Ah, tá, é que eu sou leigo Na verdade, eu assisto bastante coisa de Black Clover e nunca... Nossa, olha esse poder do barba negra É, chora no meu barba negra, vai Eu tenho seis estrelas Mor, vai ser seu primeiro personagem em seis estrelas Vai, vai Caramba, eu achei que você já tinha um Não, ele só tem cinco Nossa, eu tô na... Na caminhada pra ter um seis estrelas também Qual que você vai fazer? Eu tô tentando fazer o... Putz, eu esqueci o nome dele agora O que evolui do Pen Ah, o Nagato É, ele é seis? Eu não sei O Nagato é É, né? É, então, eu tô querendo fazer ele Porque, tipo, só me falta mais um Pen Pra eu conseguir fazer ele Ah, então vai ser bem rápido Vai Vê o olho na loja hoje, eu que dei mole Turbo sempre dá mole, galera É O Turbo é o golpe Tem que ficar com um olho na vida e um olho na loja É, então Não A gente colocou até um bot no Discord, gente Pra ficar mandando os negocinhos na loja Não, e esse bot O bot hoje bugou Ele tava mandando com 30 minutos de atraso Tava eu entrando lá Então O bot atrasa e eu vou direto na fonte agora É, só desse jeito Não, só meu pior de tudo Eu tô fazendo minhas coisas aqui Que eu tenho pra fazer no PC Eu tô deixando o jogo aberto No modo história Pra formar aqueles personagens Caraca, Turbo Você não era assim Eu tô mudado Você tá viciadinho O cara tá a nível dependência Amor, você não fala? Você não fala? Gente, o João Paulo está respirando Ao start hour da tarde Eu? Não Você também Juro, ele acorda Você também Amor, não Muito menos que você Você não venha falar Não, mas você tá uns 70% Ah, não como eu era com o Vavazinho Gente, a Laura acorda A primeira coisa que ela faz É entrar e jogar o Infinity Mentira Mentira É mentira, gente É verdade E ela nunca me chama Ela parou de me chamar Nossa, por quê? Não sei Porque ele sempre tá no Infinity Que engraçado Não, mentira Ah, não É o narizinho Tortinho Em briga de marido e mulher Eu não boto minha colher Ai, colocam um kibe Nossa, você tá com vontade De comer kibe? Pô E a gente Nossa, fala do vídeo Que eu te mandei ontem Das esfirras do kibe Ah, kibe de chão Ai, turbo Golpe Tá aí Cai quem quer Como assim kibe de chão? O que é isso? Tem uma empresa Que vende kibe Esfirra essas coisas E o João Paulo gosta muito E ele sempre pedia E daí eu vi um vídeo De um ex-funcionário Comentando sobre Falando que Vocês nunca devem pedir Nesse lugar Porque as coisas São tudo vencidas Ficam armazenadas no chão Caramba É E eu sempre falei pra ele Falei Não come isso Mudou, mudou Hoje em dia tá melhor Não dá nada Ah, porque Mudou É só porque ele acha gostoso Ele quer comer Não, mas é Mas é isso que dá gostinho Isso que é o segredo Só que a gente pode saber Ah, então eu vou vender A geladeira E guardar tudo no chão Eu não sei onde que eu vi Esses dias Que a sujeira Era o gostinho que dava Eu não lembro onde que foi Eu acho que eu tava vendo Alguma coisa de cozinha Não, para com isso É, então Eu fiquei com o maior medo Eu falei Putz, por isso que Algumas coisas são tão boas É, o que é bom O meu eu passo no chão primeiro Turba Por isso que você come Todo churrasco Tempera no chão É Literalmente É no chão O próximo vai ser No pé do pinguim Ah, vai ficar tão saboroso Esse é o pior Vai ser a carne mais saborosa Que não O pior que o pessoal Não tá entendendo é nada Ai, o pezinho dele É tão lindo, galera Todo inchadinho Bonitinho É que, gente O Monteiro Ele tem o pé bem Bem assim Bem enxudiado Não digo só de feiura, não Sabe aquela unha encravadinha Ai, que delícia É tão lindo Nossa, eu reclamava antes De não ter nenhum terrestre Que dava dano Ai, só hoje eu peguei dois Tá vendo? É Caraca, a Majin Bu Dá mil e cento e um Isso tá nível 22 Eu achei que era até 26 E ainda tem o Sasuke Pra eu botar Sasuke Sasuke É o Sasuke boladão Com o Suzo Anão O quê? Ó, tá passando de ar, hein De ar? É por isso que eu botei o Majin Bu Porque ele acertou também Ó, tem que estar sabendo do joguinho, hein, galera Eu contei pra ele É Ah, mas não deixe de estar sabendo Por outras fontes, né Nossa, a gente nunca Nunca consegue perder o turbo nesse mapa Porque essas dragão aqui dele Saem Saiam luzindo o mapa todo Eu me escondo em qualquer lugar Olha aqui Eu não consigo me esconder Não, você não Vai atrás da árvore É tipo assim Tô escondida, galera Pode me esconder Aqui, aqui, aqui Aí foi até Aí foi até Que legal Ah, eu vou tirar essas asas Vou botar meus menores Que essas asas de dragão aqui Coloca capa Eu acho bonito Capa? Eu pensei em botar Ou capa Ou um negócio daqueles de invocação Porque eu fiz esse meu personagem Inspirado A galera deve conhecer É inspirado num anime Que a Vitória me apresentou Que é o Black Black Clover não Que é o Blue Exorcist Aí por isso que é tudo azul Por isso que eu tenho essa aura azul em cima Aí eu fiz meio que inspirado nisso Mas tem dragão esvoaçante desse jeito? Não, é só porque eu achei bonito Aí tem um negócio de invocação por baixo Que é mal bonito Eu achei que ele ia fazer alguma coisa do Homem-Aranha Eu procurei É verdade Eu queria Sabe o que eu queria? Só que ficou muito feia as blusas Tipo, eu queria aquele Aquelas garras do Aranha de Ferro Só que eu não achei Na loja do Roblox Galera, aqui tem loja no Roblox Manda aí É, se tiver na loja Já me fala aqui Eu tenho os Robux sobrados Ele vai lançar pra mim Não posso falar isso Vai dar pro Tutu É, daqui a pouco o Tutu chega na cal Me dá Robux Vixe, não tem Robux na galera Gente, vamos fazer uma aposta Se vocês ganharem, vocês me dão Robux E se vocês perderem, vocês me dão o dobro de Robux Não, ontem a Laura foi fazer uma pegadinha com ele E ele, tipo, era se ele acertasse todos Ele errou E aí ele ficou pedindo Ai, me dá Robux então Por favor Foi muito bom Eu tô fi que é o famoso pidonchão É, ele é muito pidonchão Pidonchão, cara de pau O que ele puder pedir, ele pede, amor O que dá pra pedir O que vai em delivery Ele tá pedindo Cara, eu tô quase chegando no level 30 Acho que agora eu pego, hein Nossa, Turba, você vai me passar seu viciadinho Imagina, eu passo mesmo Ah, é porque eu não jogo tanto Vixe, é verdade Igual o João Paulo É verdade, João Ela joga bastante Mais que você? Não, mais que eu não Mas você joga bastante Ô, João, o que é esse bicho que tu deu no chat? O que? É no chat, não No chão É o Irving É o Irving? É Ah, ele que bufo Ah, ele veio na loja Eu perguntei, não lembro pra quem Acho que foi pro Tu Ah, véi Por isso que eu perguntei Ah, ele vai perguntar pro Tu É que ele era o único que tava online Eu perguntei Esse personagem é bom? Aí ele falou Não sei, acho que não Olha, é que pro Tu É que, tipo assim Quando você joga de Irving É uma responsabilidade muito grande É, ele bufa Mas peraí Quanto mais Irving tiver Mais dano dá? Não Não Tem limite Ah, então É tipo Kira Se você coloca bastante Pra você usar vários Kiras Então se, tipo Duas pessoas tiverem o Irving Não funciona Não Funciona Mas um Ah, ele buga Não é uma coisa assim? É, só funciona um buff Tipo assim Se você colocar Tipo assim Se você pensa em fazer um quadradinho Igual o meu Quando usar nas tropas Vai bugar Um vai cobrir o do outro Hum, entendi Mas e por exemplo Se botar quatro aqui Um quadradinho E quatro aqui Ah, aí dá Ah, então é legal, pô Depois eu tenho que pegar o Irving pra fazer isso Que aí acho que a gente vai mais longe ainda Não Não? Porque dá pra colocar tudo aqui Entendeu? Aí você coloca mais tropas Em outros Tipo assim Dá pra colocar tudo aqui Ah, é Também tem isso, verdade Posso já colocar minhas tropas? Pode Pode Eu não tô conseguindo colocar aqui, amor Ah, é que eu já coloquei todos Haha, disfarça Não, tá faltando um Não, eu já coloquei oito Tem sete aí, minha filha Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Tem oito, não falta Onde que tem oito? Esse daqui da frente é o meu aqui, ó Ah, então Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, nove, dez, nove, doze, treze, quatorze, quinze É, falta um seu Ah, e ela não colocou espremidinho Porque não tá dando pra eu colocar o meu Amor, eu coloco espremidinho É que sempre eu coloco primeiro pra você colocar depois E agora não tem espaço pra colocar o meu Então coloca aí na frente, vai Não, mãe, não vai caber o teu Vai logo, agora você coloca Não vai caber o teu aqui Tá, eu coloco o teu lugar Eu coloco aqui, ó Fih, ó a tropa que eu tô tacando aqui de... De Sosk É o Corredor da Morte É Quem não morreu aqui é porque sobreviveu Vou upar eles Tô nem vendo Upa tudinho Pode upar tudo Nossa, são os bichão Cara, eu confundo o Irving com... O Irving não O Milhawk com o Barba Negra Na hora de colocar no chão Eles tem um jeitão, tipo assim Isso que eu acho legal dos animes Que cada anime, ele tem um jeito que ele foi desenhado Tipo, a estilização é bem diferente Tem muita variedade, né, que você fala Cara, o Barba Negra aqui O Barba Branca é meio igual Só dá 103 de dano Sério, o Pado? Ele tá no máximo Putz Ah, mas ele tá no level 1 Ah, mas também é o Barba Branca Quando fizer o Barba Negra 6 estrelas Aí que vai... Então, é que ele não dá dano Ele dá slow Ah, entendi Mas quando o Upa, ele deixa de dar dano? Não, ele dá dano sim Mas não é tanto, entendeu? Ele fica mais pela lentidão Eu vou tirar meu Yuno lá de trás Pra dar dano aqui na frente Nossa, agora eu só tô com os personagens de bala Você ia falar uma palavra com P Bala, uai Ah, eu já vou começar a bufar com os Irving 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pra, né, pra dar mais dano E daí a gente conseguir ter mais pontinho Mas... Quem colocou esse de fogo aqui? Fui eu Você não vai upar? É... É porque eu tô focando nos outros Mas é bom upar, né? É, porque daí ele vai dando fogo já Ah, mas ele não dá normal Tá dano? Bom Ele tava dando Ele dá desde o primeiro Só que assim ele dá Acho que mais dano só Ó, ele dá um lindo 40 de dano Poxa, peraí O buff não tá pegando no Madimbu aqui? Nós vamos no Madimbu? Tá Tá, tá Tá O que que tá acontecendo? Só no último da ponta Que tá muito longe Ah, dá nada não Ou pode tacar mais pra cá Ih, eu errei Eu errei o buff É, pode colocar do outro lado aqui, ó De frente, ó Ixi Eu não tô nem conseguindo clicar nele Que eu espremi tanto Aí, consegui Ele espremeu Espremi ele Pode colocar onde, aqui? Ah, pode colocar aqui na frente Aqui, ó Onde eu tô andando Ah O que que você tá fazendo encostadinha, amor? Oi? O que que você tá fazendo encostadinha aí? Colocando esquira É, eu queria colocar o meu Ó, é muito briga Fica lá, vão ter Meu filho aí Ah, vão ter De joque De freme, né? Que de freme Nossa, amor Você fez um corredor de barba branca Mas esse barba branca Tá só o pô da rapiola Ó, amor Não coloca mais pra direita aqui, ó Só daqui pra cá Deixa eu ver se o Zorvin resetou Porque eu confundi ali Errei o buff Então vem no tapa Tapa, tapa, tapa Será que dá pra mim colocar mais barba negra? Dá Caroca Eu não vou colocar muito Porque depois Toda vez que eu vou precisar usar o gojo Eu não consigo Porque já deu limite Fia, eu quero ver esses bichos passarem por aqui agora Não é estar com a tropa Aí, agora tá certo O buffizado Ai, cara Eu queria tanto bater o recorde Será que agora vai? Porque Não, o turbo não vai Porque os caras vai tudo upadão E não comece tudo legal No mínimo No mínimo Todo mundo tem que estar com os personagens principais no 80 Ah, mas eu tava pensando que era o nosso recorde aqui Ah, não Isso aí é Ah, é o nosso recorde? Talvez É, então Porque, tipo Pelo menos o meu Eu acho que bate Tipo, digo de mim Porque eu tava com os personagens bem abaixo Agora eu tô com os mais upados Você não consegue colocar mais esse do livrinho? Consigo Só que tô esperando dinheiro Você não tem buma Ah, você não tem buma É, muito obrigada Agora que eu me Agora que eu lembrei Eu só ganho mais dinheiro quando os bichos passarem aqui Tipo, eu consigo colocar Mas não consigo upar Daí Ele sem upar não funciona muito bem Nossa, meu máximo de tropa já chegou Se eu quiser colocar mais, mais Kira Eu tenho que Vende, vende buma, amor Já que tu não tem gojo Não, eu vou vender Mas daqui a pouco Tem máximo de tropa Que eu acho que ainda não cheguei nesse nível Que, tipo É oito de cada personagem Ah, ah, tá Ah, ok Sim, isso aí Mas, por exemplo Se eu coloco oito barba, barba preta Barba preta? Barba negra Barba negra Nossa, eu não Se eu coloco oito barba negra Oito Kira Oito mil hawk E oito buma Eu não consigo usar o gojo Porque dá o limite Só que o gojo Eu não preciso colocar oito Eu coloco só um Aí eu coloco Uso o vendo Coloco, uso o vendo Coloco, uso o vendo Nossa É O Kira O Kira tá dando 107 mil de dano Ah, pega Nossa E é em área ainda, né É no mapa inteiro Praticamente Nossa Quanto que o meu tá dando, amor? 86 Cara Meu Yuno tá quase dando 4k, véi É Eu peguei Eu peguei o Earthen Pelo bem do meu time Caramba É muito Ué, mas é verdade Ó, tá pegando até nos meus barba negra aqui O buff, ó É, então É que tipo assim Depende do lado, entendeu? Por exemplo Quando eu ativo desse lado aqui Ele não pega seus últimos Kira daqui Agora quando eu ativo aqui Pega Então eu vou ter que ativar desse lado Pra você usar Aí eu só ativei o buff Que é pra gente dar o dobro de dano Mais ou menos Porque a matemática A matemática não chega a ser o dobro de dano Mas dá tipo aí uns Aumento de uns 50, 70% Ah, mas já ajuda bastante Já Ó, já tá começando a passar, hein, galera Ai, que passe Porque eu consigo ganhar dinheiro Porque eu tô com 2 mil, João Paulo É, tá faltando buma na sua vida Tá Tá mesmo, turma Tenso Ô, buminha Ô, buminha Vem em mim Nossa, eu espremi tanto aqui Que eu não tô conseguindo clicar nos meus madimbu, véi Cara, o madimbu é muito louco, né Ele é Porque tipo É, porque tipo A penúltima evolução A atualização dele É 5 mil E a última é 2 É porque quando ele pega o Essa É porque ele pega a habilidade que mata a hélio Aí a de 2 mil A última é só pra aumentar o dano Por isso que é a mais cara Porque você compra a habilidade, entendeu Ah, entendi Agora tá explicando Ó, o turco já tá começando a dar dano Ai, venha 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 Ó, o dinheiro subindo Vai Eu acho que eu vou colocar mais um Kira E eu já vou Começar a parar o tempo Eu já tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Falta só mais 2 Agora tem a habilidade de chama negra do Sasuke É, você pode usar também Mas é só pegando o meu range ou pega no mapa inteiro? Pega no seu range Tipo, a Materazo Ela vai queimando até o personagem morrer Caramba É, a Materazo, meu filho É bom O reino das chamas infinitas É uma chama negra que nunca apaga Cara, eu não lembro o quanto que eu tive uma experiência super aterrorizadora Com uma chama que nunca parava O que é isso, Turvo? É, em algum jogo Que eu fiquei desesperado Que eu não conseguia sair do lugar Porque a chama não parava Laurinha tá só no pause Gente, a Turvo tá loucinha da cabeça Tá Às vezes Cara, eu acho que eu não sei usar o Gojo ainda Se alguém tiver alguma dica de como usa o Gojo Porque metade da tropa pausa e a outra não E esses bichos de Daft Punk aqui? Correndinho, correndinho Correndinho Cara, é 15 segundos que fica com o buff Fiz as contas aqui 15 segundos que você pode reutilizar Quando você conta o número 101, 102 Dá exatos um segundo E eu contei até 115 Caramba Olha, o que me falam É que tem que contar com o Gojo Você coloca ele Conta 3 segundos É, mas eu faço isso Será que eu tô contando o meu 3 segundos rápido? Conta 101, 102, 103 Acho que daqui a pouco você já pode Daqui a pouco você pode ativar um Chama negra? Ativa, ativa a Turvo Uma chama negra Olha lá Olha lá o rastro Mano, por causa do personagem do Turvo Olha o jeito que o dano dele sobe Caramba, agora que eu vi Tá, pega 3 milhão Tem como ativar de vários? Não, a Materasa não ativa todos Mano, será que mata esses aéreos? O maior que eu tô achando que vai ter que usar Kira Você usa ou eu uso? Usa tu Quer esperar chegar lá? Ou você quer que eu uso? Usa você Quando eu tiver chegando Tá com metade da vida Não vai tancar não Pera aí, quando eu rodar o buff aqui Eu falo pra tu usar já Só preciso É porque tá muito difícil Eu preciso urgentemente da Bulma Que eu não tô conseguindo colocar Sequer meus personagens Zupar eles Então, isso que é o problema Por isso que Bulma é essencial Bulma é essencial Tomara que na próxima loja já venha a Bulma Que aí eu já pego Amor, deixa eu colocar meus Olha lá, olha lá O poder do meu barba branca vindo Tá vendo, amor? Não, tô parando tem Tá vindo a água lá, ó E dá dano? Dá Os bichos tacam muita vida Olha o ouvido desse vegeta Tá com mais de milhão Vai passar É, vai passar Limpou? Limpou, limpou Limpou até Daí eu não consigo voltar Usar o Kira Você vai ter que usar Tá, tá Então eu uso Será que tu consegue travar aí? Não, vou usar um Tá, pode vir pra cá Tem aqui, tá? O que? Esse aí gigante tá com pouca vida É, tenta passar o mouse em cima dele Não, é, acho que a coisa Os milhawk também mata Olha o gelo Qual que é o nosso recorde? Acho que vai ter que usar a Kira 52, eu acho Usa um Ô, pra burlar essa coisa do cooldown Usa outro Não tem como Tipo, vender o Kira E botar de novo Usa outro, não vai dar pra Não tem como vender O Vigita lá vai morrer O outro também Tá tenso É que eu precisava de um T-Res que dá dano Meus barba Meus barba branca me dá dano Cara, eu só queria conseguir Porra, você consegue usar ele? Vou usar Porque eu upando eles, ô João Eu já Já conseguiria ter mais Mais personagens Mais upados Com a Bulma Me falta ela Você é fraco, ele falta a Bulma Ai, mas eu tenho O Sasuke que realmente É falado, no caso Vou usar a Chama Negra Quando o último Desse daqui, ó Usei, usei Vem cá, usa os seus Usou? Vai chegar, vai chegar Vai chegar Chegou Eu tinha usado todos, já É Ah, mas deu bom, deu bom, deu bom Que o Wave 52 É que, mano, se tiver os Barba Negra Que o Pai vai fazer A gente chega mais longe Aí, meu amigo É sucesso 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 Total É Sucesso total Bom, mas agora Vou ter Ser pela sorte Dos meus amigos Vamos ver se eles vão Conseguir pegar O Barba Branca Na loja Mas é isso, galera Espero que tenham curtido Espero que tenham Aproveitado Seu código Igual eu aproveitei O meu Com o Barba Branca E é isso, gente Deixa o like, se inscreve no canal Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau E fomos Tchau Tchau Tchau